Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto de evangelização, Oração da Manhã, os 5 minutos de cura interior. Hoje nós vamos rezar por mais um dos sentimentos da esfera da tristeza, o tema de hoje é remorso. Etimologicamente a palavra remorso vem do latim re, que significa de novo, e mordere, que significa morder, ou seja, o remorso é a dor que nos morde de novo, a cada instante. Em um trabalho chamado O Problema Econômico do Masoquismo, Freud afirma que o remorso é a manifestação do sentimento de culpa, acrescido de uma exigência interna de um comportamento autopunitivo e repetitivo. Em outras palavras, o remorso é o sentimento que provém da culpa que sentimos por um erro cometido e da necessidade de um castigo como forma de reparação. Por isso, a pessoa que sente remorso, a todo momento, fica se culpando, se castigando, se maltratando, como forma de tentar reparar uma falta cometida no passado. Além da vergonha por ter cometido um erro, o remorso pode gerar tristeza, revolta, angústia, inquietação, ansiedade, podendo chegar a desenvolver um quadro depressivo com inúmeros sintomas psicossomáticos. Hoje, nós vamos rezar pela cura do remorso com base no Salmo 38. Sem demora, vamos à passagem bíblica de hoje. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado, não me castigues no Teu furor. As Tuas flechas de dor me atingiram, eu senti o peso do castigo da Tua mão. Por causa da Tua ira, estou muito doente. Meu corpo todo está enfermo, por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Estou muito abatido e encurvado. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Salmo 38 Oremos Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Teu Santo Nome e pelos méritos de cada uma das Tuas Cinco Chagas, nós agora mais uma vez recorremos a Ti. Mais uma vez nós invocamos o Teu Santo Nome. Mais uma vez nós clamamos a Tua presença no lugar onde estamos para que venha sondar o nosso coração, para que venha identificar todo o remorso que existe em nós, para que venha nos curar deste sentimento que fica dia após dia, nos martirizando. Vem Jesus levar embora de nós esse sentimento de culpa, essa vergonha, esse arrependimento, esse desejo de voltar ao passado para consertar um erro que foi cometido, mas que não tem como mais ser reparado. Vem Jesus retirar de nós esse desespero, essa raiva que sentimos de nós mesmos por termos praticado aquele erro, por termos cometido aquela falta. Vem Jesus retirar de nós esse sentimento, esse desejo de punição. Vem retirar de nós essa vontade inconsciente de receber um castigo pelo erro cometido. Vem Jesus nos mostrar que quando o Senhor morreu na cruz por nós, o Senhor apagava todos os nossos pecados. O Senhor carregava sobre si todos os nossos erros e por isso nós já não precisamos nos martirizar. Desça sobre nós, sobre o nosso coração. A bênção deste Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.